Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Bem-vindos ao canal Meu Colo de Algodão. Eu sou a Débora e conforme eu prometi para vocês, eu vim aqui hoje fazer o meu relato como tentante contar um pouquinho da minha história, da minha jornada. E eu espero que isso possa ajudar alguma de vocês. Se isso atinge uma pessoa, eu acho que para mim a minha missão já está cumprida, que seja. Porque realmente o relato de muitas meninas aí na internet tem me ajudado muito. Essa troca, eu tenho até falado com vocês que a internet, claro, tem muita coisa negativa, mas tem muita coisa positiva. E uma das coisas positivas é essa troca, porque ser tentante muitas das vezes é algo muito solitário. que a gente não consegue falar abertamente, porque a gente acha que a gente está sozinha, que isso só acontece com a gente. E através da internet eu descobri que muitas mulheres passam por isso. E como eu fui tocada por um vídeo de muitas meninas, eu venho trazer para vocês esse relato também. A minha história como tentante começa muito antes de eu achar que eu era uma tentante. Porque na minha primeira consulta com o médico, quando ele me perguntou há quanto tempo você está tentando engravidar? E eu falei, eu vim nessa consulta porque eu quero começar a tentar engravidar e eu quero ver como está a minha saúde. E eu falei para ele que eu não fazia uso de nenhum método contraceptivo. Já há dois anos ele me disse, na verdade você já é tentante há dois anos, porque você mesmo, sabe pessoal, aquele jeitinho que a gente sempre faz de tentar se prevenir na hora que a gente está namorando, aí para naquele momento X, se é que vocês me entendem, o médico falou que a chance de eu não ter engravidado em dois anos era muito pequena, então que na verdade eu já era uma tentante. Considerando o fator da minha idade, Sim pessoal, eu tenho 35 anos, eu vou fazer 36 anos em setembro desse ano, apesar desse rostinho de bebê. Eu nunca fui mamãe, eu nunca engravidei na minha vida. E eu não tinha nem consciência disso. Eu já venho de um relacionamento aí que vai fazer 11 anos em setembro desse ano e efetivamente sem nenhum remédio, método contraceptivo, já desde 2018. Então assim pessoal, o tempo foi passando e eu achei que quando eu quisesse engravidar eu simplesmente ia fazer uma consulta e no outro mês eu ia tentar e tudo ia acontecer. Poderia acontecer, acontece com algumas meninas, sim, mas não foi o que aconteceu comigo, gente. E aí caiu uma ficha gigante na minha cabeça. Eu comecei a adentrar nesse mundo das tentantes que eu estou sendo muito acolhida, onde eu estou encontrando até forças para seguir. Então, eu decidi compartilhar minha história com vocês também e para que nós possamos entender que a gente não está sozinha e que eu vou sim acreditar, ter muita fé. Eu já já era uma pessoa muito espiritualizada, de muita oração, mas agora mais do que nunca eu tenho rezado, eu tenho me apegado muito a Deus, a Maria e eu tenho certeza que o meu positivo vai chegar. Eu acredito. E daí em diante foi uma série de exames, foi uma série de até médicos que eu tenho passado. Efetivamente, eu comecei para valer tentar em outubro do ano passado. Então, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, estamos entrando em... Estamos no meio do mês de maio. mas eu posso dizer para vocês que ciclos mesmo como tentante efetivamente foram seis e o positivo não veio. Nesse meio tempo, gente, em meio a exames e até uma cirurgia que eu vou fazer esse relato para vocês em um próximo vídeo, foi tudo muito doloroso, mas eu decidi que eu vou encarar encarar essa jornada com muita fé, com muita alegria e eu vou conseguir chegar no meu objetivo e se Deus quiser eu vou vir aqui para fazer o meu relato para vocês, um testemunho de uma pessoa que conseguiu através da fé, através do acreditar e sim, tem muito sofrimento nessa jornada, mas eu tenho certeza que no final tudo vai dar certo. assim eu espero, assim eu acredito e que seja feita a vontade de Deus. E é isso, pessoal. Eu já não sou tão novinha, sei também que tem meninas com até mais idade que eu que estão nessa jornada e também sei que cada jornada, cada caminhada é única para cada mulher e eu sei que no tempo certo isso, o meu momento vai chegar e eu vou conseguir realizar o meu sonho de ser mãe. e eu espero que vocês gostem de tudo que eu vou compartilhar aqui com vocês, continuem acompanhando porque eu vou compartilhar tudo. No primeiro momento eu tive uma uma reação de me fechar e achar que aquilo estava acontecendo comigo, que por que comigo, né? Mas depois que eu comecei a estudar, pesquisar, adentrar nesse mundo das tentantes, eu descobri que isso acontece com muitas mulheres e com certeza a gente vai de uma forma ou de outra conseguir. o lado positivo de tudo isso, pessoal, é que eu tenho melhorado a minha alimentação, me exercitado melhor, comecei a até suplementar com vitaminas conforme eu já gravei o vídeo pra vocês, vou deixar aqui na descrição que é importante, eu tô fazendo tudo certinho, eu sou muito disciplinada, eu sei que isso não é garantia de que vá acontecer logo, eu sei que de repente Deus pode me abençoar e eu conseguir isso de forma rápida, o próximo mês de repente, e eu sei que pode acontecer demorar até anos. O que eu posso dizer pra vocês é que de uma prévia dos exames que eu realizei, eu estou saudável, eu não tenho nenhuma causa impeditiva aparente de que me impeça de engravidar, então eu estou esperando agora o tempo de Deus. Eu estou aqui de coração aberto, com muita alegria e assim que eu vou encarar essa caminhada rumo ao meu positivo, com muita fé, com muita alegria, com muita dedicação e entusiasmo. E é isso que eu quero passar pra vocês, que mesmo a gente às vezes chorando por dentro, é possível a gente sorrir, a gente tem que esperar vivendo, vivendo a nossa vida. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui um pouco do meu dia-a-dia, da rotina, como tem sido tudo. Quando a gente passa por uma situação de ver o nosso maior sonho, parece que está ficando distante, mas parece que eu tenho um tempo pra que isso aconteça. A gente às vezes é tomado por um sentimento de angústia, de tristeza, mas a gente precisa ter confiança em Deus e tranquilidade, serenidade, entender que tudo vai dar certo no final, independente do que aconteça. Eu muitas vezes me questionei, o que aconteceu nesse tempo todo que eu não vi esse tempo passar? e o que aconteceu? Eu fiquei esperando o tempo certo e muitas vezes esse momento ideal da nossa vida, a gente já está vivendo e a gente não percebe. E eu acredito que pra ser mãe, a gente precisa apenas querer, ter muito amor, às vezes a gente fica se apegando a coisas pequenas, eu quero dar uma boa escola pro meu filho, eu quero que ele tenha um bom convênio médico. Não tô dizendo pra vocês que vai ser fácil, pra mim não foi fácil tomar essa decisão de compartilhar com vocês, tudo isso, mas eu senti no meu coração e foi uma energia tão boa, foram coisas tão lindas que eu ouvi, histórias tão bonitas de vitória que eu consegui acompanhar pela internet que alguma coisa me tocou e disse que eu precisava fazer isso eu senti no meu coração e eu espero que vocês gostem que vocês acompanhem vai ter muita novidade por aqui e tudo muito real tudo feito com muito amor com muito carinho pra vocês e você já deixa o seu like já se inscreve no canal pra você não perder nada que vai se passar por aqui tá até o próximo vídeo um grande beijo tchau tchau